Nós vamos ouvir agora o candidato da coligação Missão Impossível 2 Socorro Titio, Socorro Titio, Socorro Titio, Socorro Titio, Socorro Titio, Socorro Titio Titio é tão ruim de voto que indicou um candidato aí que perdeu por mais de 5 mil Socorro Titio, Socorro Titio, Socorro Titio, Socorro Titio, Socorro Titio, Socorro Titio, Socorro Socorro Titio, Socorro Titio, Socorro Titio Agora é sério, Titio gosta de mim, se eu facilitar ele toma minha fazenda Titio é mão de vaca e o dinheiro não saiu, oh meu Deus vou pedir socorro agora pra quem Socorro Titio, 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 Socorro Titio Só tá do meu lado gente problemática, não faliu a cooperativa e a dinheirama que sumiu Eu peço socorro pra quem? Socorro Titio, 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 Socorro Titio Socorro Titio, Socorro Titio, Socorro Titio, Socorro Titio, Socorro Titio, Socorro Titio Parece que lá vem um trio SOCORRO TITIO SOCORRO TITIO SOCORRO 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 TITIO Socorro de tio, socorro de tio Minha carriada não tem carro E o povo é o que sumiu Eu peço socorro, socorro Socorro de tio, socorro de tio Socorro de tio, socorro de tio Socorro de tio, socorro Socorro de tio, socorro de tio Agora eu já cansei Ah, tio, deixa eu voltar pra cá, Ju, deixa